Episódio passado chegamos no Manchester City e tivemos um bom início aqui, vários gols, assistências, porém aconteceu a nossa primeira derrota também. 1 a 0 para o Atlético de Madrid na nossa casa pela Champions League. Tudo bem, fase de grupos, muita coisa ainda pode acontecer, mas foi uma derrota dolorida já que o City jogou muito bem. E no episódio de hoje, seguimos aqui rapaziada, já deixa o like, a gente vai pegar o Neil Gaston fora de casa aqui de cara, depois temos amistosos da seleção brasileira que a gente vai simular e teremos outros jogos. Olhando aqui na Premier League, o Lucas está brigando pela artilharia, Matheus Cunha, outro brasileiro, é artilheiro com 5, o Lucas tem 4, está na segunda posição. E a gente está em terceiro, a gente faz uma boa campanha, o Neil Gaston, por sua vez, está na 13ª posição, porém o jogo vai ser na casa deles, Premier League é muito equilibrado, tem tudo para ser um jogo difícil. Bola rolando, vamos lá, Bruno Guimarães, nosso parça de meio campo na seleção brasileira, vamos lá, queremos vitória, queremos virar artilheiro da Premier League também. Já o toque do De Bruyne é diferente, mano, ele joga muita bola, o passe foi errado, mas ele é muito bom. Tem até espaço para cruzar. Que isso, que isso, que isso, que isso, pegou o Ederson, já veio com tudo ali o Isaac, mano, derivando, chutando, escanteio. Bola na área, salva de novo o Ederson, que isso, meu, quase gol contra, tá maluco. Vai, vai lá, encurta o espaço dele, cruzamento de novo, o Neil Gaston vai assustando demais. Os caras estão jogando muita bola, tá, olha o chute, velho, 16 minutos e a gente sendo amassado. Boa, De Bruyne. Aí, a tabelinha de quem sabe, os dois com muita qualidade já saem e já botam o City lá na frente. O que ele vai fazer? Toca no meio. Olha o Haaland. Lucas, Doku, voou a tabela. Ai, que pecado, ia ser um baita gol, velho. Calma lá, City respondeu, respondeu firme. Vamos de novo. Vamos aqui. Bola na área não, lateral. Marcação em cima. A gente leva para a esquerda. Escapou, tem um Haaland lá atrás, vem o cruzamento procurando o Haaland. Haaland, ele furou. Vem o time de novo. Lucas, Foden, de novo na tabela, Haaland. Boa jogada. Bola para o Lucas. Foden, girou, bateu. Gol. É do City. E, cara, a movimentação desse time é surreal. Só para vocês terem uma ideia. A gente estava na posição do De Bruyne. De Bruyne foi para a nossa posição. O Foden foi para a área no lugar do Haaland. Haaland estava na ponta. Todo mundo se mexe. Todo mundo toca bem a bola. E a jogada sai lindamente. Olha isso. Tapinha só para o Foden. Ele domina e bate. Agora vem o Newcastle querendo dar a resposta. Olha o Gordon. Linda. Que tirada linda. Vamos brilhar. Boa, Doku. Já toca no Haaland. Holden. Aí, ó. O time vai trocando passe rápido e bem, mano. De Bruyne. Lucas. Vem tabela de novo. Já chega no lateral. Vem o cruzamento. Haaland. Ai, pensei que ia sobrar para a gente, velho. Na moral. Pensei que ele ia sobrar para a gente. Vou lá no Doku. Ele vai para o cruzamento. Haaland no cantinho. Pegou o goleiro. Não foi forte. Cara, o Haaland está zicado. Só para vocês terem uma ideia, ele não marcou o gol ainda desde que cheguei. Eu joguei todos os jogos, por enquanto, tirando o primeiro da temporada. Porque eu não estava ainda no sítio. Eu estava no Liverpool. Então ele está zerado, velho. Procurando o Haaland. Olha como ele fez a parede bem. Tocou ali para o Foden. Procura o Haaland agora. Vai Haaland. Ele tenta. Não está indo. Descanteia para o sítio. É o De Bruyne na bola. Ele faz o cruzamento. Então o Lucas vai tentar. Tirou na hora, mano. Pode bater. Tentar, hein. Pode tentar chutar daí. Tocou no Doku. Chega com perigo. Ele vai... O que ele fez, mano? O Rodri recuperou a bola. A gente leva para a esquerda. Vai para o fundo. Dá uma segurada aqui. O Joel em torno em cima. Toca para o De Bruyne. De novo trocando passe. Cruzamento. Procurando o Haaland de qualquer jeito. Foden. Vai Haaland. Tenta bater. Não deu. Pressão do City. Vem o cruzamento. Bola para o Lucas. Tentei dominar. Girando. Voltou para o De Bruyne. Ele solta a bomba para fora. Mano, que blitz que a gente está fazendo aqui nos caras, velho. Tem que fazer o segundo gol logo. Vai, o Rodri é tua. Tocou para a gente correr aqui. Já boa bola no Bernardo Silva. Saiu o Haaland, hein? De Bruyne. Quase deu certo. Foden. Cruzamento. A gente vai tentar a cabeçada. De novo. Outra boa chegada. Newcastle não desiste. Mas aí o Lucas chega roubando a bola. Vai levando. Deu sorte ainda que o passe passou, mano. Vamos lá. Contra-ataque. Boa. Dá uma tranquilizada. Segurar que vai acabar o jogo. A gente vai conquistar mais uma vitória. E uma vitória muito boa. Porque o início do jogo foi ruim para o City. O time não estava jogando bem. Melhorou muito o segundo tempo. Bola para ele. Escapou. Opa. Calma lá. Não bate não. Não bate não. Deixa que é falta. Já ia levar para o chute, tá? A gente domina escapando aí. E escapando de novo. Falta. Simplesmente Lucas e De Bruyne. Foi mal o De Bruyne. Mas eu vou bater. Ah, vem ele na batida. Pegou na barreira. Bola está viva. Bernardo Silva. O juiz acaba. Três pontos importantes. Vamos. 1 a 0 contra o Newcastle. E aí o City se torna o líder, tá? 14 pontos. Quatro vitórias. Dois empates. Seis gols marcados. Dois tomaram. A gente tem que fazer mais gols. O time geralmente está ganhando só de 1 a 0. E outro detalhe importante da carreira do Luquinhas El Bigodon. A gente não conquistou uma liga ainda. A gente ganhou Copas só. Não sei se vocês lembram. A gente ganhou a Copa do Brasil. A Copa do Mundo. A gente não conquistou nenhuma liga. Brasileirão. Série A a gente não conseguiu. Série B a gente não foi campeão. Na Alemanha a gente não foi campeão também. E agora a gente está na Inglaterra tentando nosso primeiro título de liga. E agora temos a estreia aqui na Emirates Cup. Está a segunda fase. A primeira fase o City não estava participando. A gente entra na segunda fase direto. Vamos pegar o Swain City. Que foi o nosso time. Um outro carreira jogador, não foi? O time que a gente foi revelado. Que a gente começou, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É um time mais fraco. E ó, time todo descansado. E sobre a seleção brasileira. Eu acabei simulando. E o Brasil venceu os dois jogos. Contra a França e contra o Uruguai. E chovendo, hein? Chovendo bastante aqui na partida. Já vem com o De Bruyne e com o Lucas. A gente já escapa aqui. Tem o Haaland na frente. Haaland já toca no meio. É o barco jogando titular. Quase que a gente faz. Mano do céu. E a pressão. Olô. Uma dessa o cara vai quebrar nossa perna ainda, mano. O cara chegou ali sem. Dó nem piedade amarelo. Vamos ver o replay. Mas eu vi aqui que foi muito forte a entrada. Para quem não notou. Se liga. Eu estava com a perna esticada. Olha isso. Ele chegou, mano, rachando. Olha a perna como ficou. E agora é o De Bruyne na falta. Lá vai o De Bruyne. Vai bater direto. Pegou na barreira. Descantei. O De Bruyne faz o cruzamento lá atrás. O que é fácil foi esse, mano? Quase que eu perdi a bola. E agora o Filipe ali deu um passe. Nada a ver, hein? Os caras estão tocando bem a bola, pô. A gente está fazendo pressão aqui em cima, ó. Eles estão saindo de boa. Botando o City na roda, velho. Caraca, olha aí. Só o passezinho aí. Só foi eu falar também. Boa bola. Vai, Haaland. Vai vir muita gente aqui. Vou ter que soltar lá atrás. Ai, ai, ai. Os zagueirão quase entregando. E eu também. Calma lá. Os caras estão marcando bem, mano. Já bota a bola no chão. Vambora, vambora. Solta lá na ponta. Aí. Focou atrás. Olha o chute. Quase que a gente consegue. Mais o que eu tenho para o City. O City domina o jogo. Fica em cima o tempo todo. Eles estão marcando bem, mano. Mas eles não conseguem jogar. Cruzamento lá atrás de novo. Estou aqui do teu lado, amigo. Calma. Calma lá. Vamos lá. De fora da área procurando o cantinho. Passa perto. Um susto no goleiro. Lucas e barco. Toca errado. A gente consegue salvar o passo ali do lateral, mano. Escapamos pelo meio. Lá vem ele. A bomba sem direção agora. A gente está tendo espaço para fazer o chute. Mas a gente não está conseguindo acertar a direção. Primeiro ataque deles no jogo. A gente consegue... Não. Não consegue, não. Agora sim. Ah, meu juiz. Olha a chance de ouro deles, hein. Eles não chutaram a gol ainda. Vamos ver. A batida. Que isso, mano. Pegou o Ederson. Oh, Haaland tocou para trás. Vai vindo o City. Boa bola. Cruzamento. A gente vai chegar batendo. Gol. Ele faz. Não tem jeito, mano. Não tem jeito. O homem aparece sempre bem posicionado. Bravo. E, cara, tinha tanta gente na área do time adversário do City. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores chegando ali na área. Muita gente. Eu só corri. E vi que a bola estava vindo e chutei. Ele acerta ali o biquinho o suficiente para tirar do goleiro. Mas o City atacou com muita força. Muita gente na área adversária. Deu certo. Olha o cruzamento. Tira. Vou ficar com a bola aqui. Já domina esse mana. Vamos indo. A gente está com espaço. Vai levando. O Haaland apareceu aqui. Bola para ele. Deu ove. A gente traz. Aí o time joga lá atrás de novo. Calma lá. Calma lá. Solta a bola aqui. Aí tem dois em cima. O De Bruyne quase roubou. A ideia é boa. Olha o cara entrou na área. Vai levando. Chegou ali a zaga na hora. Que isso, De Bruyne? Não. Ederson salvou. Mano, De Bruyne soltou a bola no meu pé. Vamos lá. Vamos lá. Tentar impedir aqui o cruzamento. Tira. O Bernardo Silva ficou para trás. Driblou. Cruzamento de novo. Saiu mal. Saiu mal o Bernardo Silva. Vem mais uma bola na área. Eles vão tentando. Está impedido. Vou bola. Bernardo Silva tocou bem. De Bruyne tentou um toque de primeira. A gente já ajeitou lá. E abre para ele. Chutou. Na trave, eu acho. O que é isso? Ai, ai, ai. O que é isso? Cuidado, zaga. Está tranquilo aí, hein? Boa. Boa. Opa. Opa, seu juiz. Na maldade, hein? Olha a bola na área. Na entrada da área. Ai, não pode perder a bola aí, mano. Foi boa a bola, hein? Caramba, eles vão ter essa chance? Não. Final de jogo, o City vence por 1x0. É o time do 1x0, por enquanto, né? A gente domina os jogos. Joga melhor e não aproveita. Esse jogo ficou perigoso. É uma coisa que a gente tem que arrumar nesse City aí. O outro time é bem mais fraco. A gente não podia tomar aquela pressão que a gente tomou no final. Importante é que a gente passou de fase, tá? Marcamos um gol. Ajudamos o time. E agora a gente vai jogar Champions League. A gente vai pegar o Young Boys. E como a gente perdeu para o Atlético de Madrid no último jogo, é interessante a gente vencer. Para não dar chance ali do pior. Vamos ver. O time está um pouco cansado, mas nada que atrapalhe, acredito eu. O outro time é muito mais fraco. É dever do City vencer essa partida. E a gente precisa botar o Haaland para fazer gol. Até o momento, o Haaland segue sem balançar as redes. E bola rolando. Já podia ter um passe errado ali, né? Mas não teve. Bola em jogo para você. Ligado, ligado na Globo. Futebol no domingo. Começando um pouco mais tarde. Calma. Muita gente aqui do Young Boys no meio campo. O time já inverte. De Bruyne está ali, ó. Holden, Lucas e De Bruyne. Esse trio aqui está jogando muito por enquanto. Já solta no De Bruyne, hein? Folden. Folden. Dentro do cruzamento. Ai, ai, ai. Vai, 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 Haaland. Manda a bola para longe. Bora, De Bruyne. Estou aqui com você. Tabelinha com o Folden, hein? A gente vai invadir a área. Procura. Uma chuta ali, não conseguiu chegar, mano. Que isso? No meio dos dois, no meio de todo mundo. Ai, pensei que ele ia passar. Ia parar só dentro do gol, mano. Passa errado, mas deu certo ainda. A gente já bota na frente, mas o passe não foi bom. Ai, caramba. Quase, velho. Vamos para o segundo tempo. O City já tenta aqui entrar na área. Passa para o De Bruyne. Foi forte. Quase que ele chegou. Boa jogada, vamos. Isso. Já tem no meio o Haaland. Ah, Haaland. Qual é, velho? Você estava na frente do jogador. Folden foi esperto. Vai embora o Folden. Olha que chance boa. Vai o Folden. Demorou. Ah, está de sacanagem que ele errou o passe, mano. Era a chance de ouro. E aí, quase deu o lançamento. Olha lá, quase deu o B.O. lá. Dias. Falta no De Bruyne. Soltou no Folden. Folden. Agora passou certo. Calma. A gente tenta um passe no meio de todo mundo também. Viajei agora. Tenta partir para o campo de ataque. Valeu, valeu. Foi nada, não. Lucas Haaland. Lucas. Que bolão para fazer. O Barco botou na frente. O Barco. Mais uma bola esticada. Soltou no Lucas. Tem um espaço gigante. Bateu no cantinho. Gol. É do Homem. Agora com espaço suficiente para dominar. Ajeitar a bola. Pensar onde bater. E tirar do goleiro, né? Primeiro passe. Eu pensei que o Barco ia dominar essa bola. Ele demorou para dominar. Mas ele foi bem depois, ó. Ele ajeita para o Luquinhas. E aí, ó. Toma lá, meu goleiro. Vai buscar lá no cantinho. 1x0. Um jogo que o City não estava tão bem na partida, né? O time não estava com aquela inspiração técnica. Estava errando muito. Mas aí o cara sabe o que faz, né? Se o Haaland não faz gol, a gente faz. E acho que o que está sendo determinante nas escolhas dos jogadores é também o desgaste. Barco, Lucas. Lucas deu um tapa para o Barco. O Barco entrou bem no lugar do Doco também. Já faz o cruzamento. Olha o Haaland, vai voltar para ele. Domina. Protege. Veio dois. Está valendo tudo isso aí. Calma lá. É uma boa falta. Lá vem ele na batida. No meio, mano. Não vamos tomar esse gol agora, hein? Na bola. Na bola, na bola, na bola. Sai. Boa. Calma. O cara está tentando roubar a bola aqui. A gente vai segurando. Boa. Lançamento do Bernardo Silva e forçou, né? Bernardo Silva não é o Haaland, mano. Para meter essa bola assim. Final de jogo, 1x0. Vitória importante. O time não foi tão bem assim, mas vencemos. E o homem fez o gol. Não tem jeito. Agora a gente vai pegar o Fulham pela sétima rodada. Depois a gente vai ter um clássico contra o Liverpool. Vai ser da hora. Cara, vamos ver se o Haaland desencanta agora. Vamos lá. Vamos ajudar o Haaland. Vou fazer de tudo para dar o passo para o Haaland fazer. Eu, Lucas, já roubando a bola aqui. Cara, que sorte que eu tive. Meu, aí eu perdi. Abusei da sorte. Abusei da sorte. Eles vão vindo. Cruzamento. Pitico ali. Andréas Pereira estava atrás do Lucas. Conseguiu ficar com a bola. Olha, a pressão deles. Olha o Andréas Pereira. O Adeburini ajudando aqui atrás. A gente consegue sair agora de dois. O Haaland veio buscar aqui. Ai, Haaland todo durão. Pelo amor. Não está jogando nada essa temporada aqui. Boa, Foden. Boa, Foden. Não tem nada. Vem um cruzamento. Tira. Vai sobrar com eles de novo. Tocou errado. Voltou para eles. Cara, que isso? Que sorte. Tira daí. Manda a bola para longe. Meu Deus. Mais uma falta para eles. Tem todo jogo parando. Fute mal uma Globo aqui. Emoção. Cara, a gente recupera a bola. A bola volta para eles. Agora sim. Não joga lá atrás. É o Lucas carregando. Dá uma olhadinha. Tem o Haaland lá no meio. Boa bola. O Haaland toca no Doku. Olha o Doku fazendo jogar individual. A gente toca lá no lateral. Boa bola. Impedido. Poxa, mano. Caramba. Haaland. Boa bola. A gente toca no Foden. Foden devolve. Tem no meio. Bola para o Foden. Faz o gol, Foden. Ele consegue. Ele bateu em cima do goleiro. Não é possível, Foden. Fez o mais difícil. Chutar em cima do goleiro. Cara, boa troca de passo. Olha lá. Vai, Foden. Faz-me abraço. Olha o que ele fez, mano. Explodiu no goleiro a bola. Tem jogadinha curta. Ou não. Acho que não. De Bruyne manda na área. Cabeçada para fora. E o Haaland segue sem fazer gol. Passe errado. Lucas dominou. Bateu. Gol. Num vacilo absurdo da zaga. Aí o homem está atento. Não tem jeito. Olha o que a camisa 30 tentou fazer, cara. Não foi o 30, é. Virar esse jogo assim. Ele domina. Ele faz o simples, o fácil. Faz o gol para botar o City na frente. Eu juro que eu passaria para o Haaland se o Haaland estivesse bem posicionado. E que o Haaland não estava. Então eu vou garantir o gol. Vai. E deu certo. Olha o Andres. Escapou do primeiro. Vem o Lucas em cima dele. Consegue ficar ali. Brigou. Tocou no Willian. Gol. Pouco de jogada brasileira, mano. O cara tinha 3 em cima do Andres Pereira. Olha ali. Ele girou para cima do primeiro. Olha lá. Eu cheguei, mano. Medo de fazer pênalti, ele é grande. Mas ele fez o passe e o Willian soltou o pé tudo igual logo em seguida. Boa bola. Tentei lá no meio. Deu certo. Chegou no De Bruyne. De Bruyne chutou. Pegou o goleiro. Que defesa. Quem sabe agora, Haaland. Vai lá, Haaland. Se a bola for na área, né? Pelo jeito foi curta. Bem curta. Tentei a finta em cima do João Palinha. Ele foi bem, pô. Boa bola. Procura o Haaland. Vamos ver o que o Haaland vai fazer. Girou, bateu no cantinho e salvou o goleiro. E tira dali quase o que o Haaland faz. Agora ele está indo embora. Mais um jogo que o Haaland não fez gol, cara. Opa. Opa. Segue o jogo. O juiz deu falta. Deu falta é a chance de ouro. Quer bater, De Bruyne? Vamos ver. Se eu não mexer, eu acho que o De Bruyne bate. Se eu não fazer o comando do chute aqui. Vai lá, De Bruyne. Faz pra gente. Estou esperando ver se ele bate. Será que eu tenho que bater mesmo? Sou obrigado? Vai, De Bruyne. Faz a boa pra gente. Vai, De Bruyne. Eu pensei que se eu demorasse um pouco, ele tomava a frente. Ah, vai. Tem um tempo lá em cima. Agora o De Bruyne vai cobrar. Ah, está de sacanagem. A gente traz. A chance do gol. Nossa, passo aberto. Aí o árbitro apita. Fim de jogo. Eu tinha esquecido disso, mano. Se eu não cobrar, o meu jogador cobra automático, né? Faz o passe. Acabou que empatamos o jogo. Perdemos a liderança. Estamos em terceiro ali no bolo ainda. Mas, cara, esse time do City não está mal. Está jogando bem. Só que está faltando fazer mais gol. O time cria legal. Chega bem. Não aproveita as chances. Tem vencido só por 1x0. Aí fica perigoso. Vai lá, o outro time faz um golzinho. Empata a partida. Ou, às vezes, quando está 0x0, a gente perde o jogo. Mas, é o início muito promissor do Lucas aqui. A gente está fazendo gol pra caramba. Eu acho que o nosso melhor momento da carreira é agora. 10 jogos, 8 gols, 2 assistências, números incríveis. E detalhe, né? A gente vai jogar contra o Liverpool no próximo jogo. No próximo vídeo. Então, aguardo vocês aqui. Tamo junto. E até mais.